Nos últimos anos, o governo do Distrito Federal mandou derrubar igrejas evangélicas sem nenhuma notificação. A medida, determinada pelo governador Rodrigo Hollenberg, é vista como intolerância pelos religiosos. Sem aviso e nem diálogo. Os tratores do governo do Distrito Federal chegam e simplesmente acabam com a igreja em minutos. Não deram tempo, fizeram alguns telefonemas, mas e aí passaram o trator por cima e derrubaram a nossa igreja lá. Os fiéis são pegos de surpresa e a tentativa de salvar objetos dentro do templo é impedida com truculência. Mas a partir do momento que ela pega as igrejas e começa a patrocinar a derrubada, ela deixa de fazer a justiça e começa a ser justiceira. E em ser justiceira, está sendo seletivo. Em sendo seletivo, está sendo igreja, eu entendo que está tendo perseguição religiosa. E o Congresso Nacional precisava abrir o olho para isso. Porque é uma turma que não gosta muito de igreja mesmo, não. GOSPIO PRIME GOSPIO PRIME GOSPIO PRIME GOSPIO PRIME GOSPIO PRIME GOSPIO PRIME